Yeah, yeah, esse nigga Dav G, esse que nigga com uma boa rap nigga Baturu Nhamanus, panha nigga Makaveli, Ivanuel Kaya Man, do Papa Glen, Matt G Panha nigga seco de Coba Garandi, Rap Dealers, Taiwan Niggas, Guli Gaza Baturu Nhamanus, niggas, Kevin Carter Nigga Léo, Big in the life Panha puto USB, you know Chief, the Chief, yeah, aka Tempo tá passa, vida tá muda, quem não precisa pedir ajuda Rapinha down, essa minha flow, bingo convite então marca minha show Punta minha broda em com a made before, confronta comigo na tira chapéu O dama curtinho, fila que deu, rapinha noiva na curva ele coveu Rapper de gueto, um tabate na street, rola na beat, esse caprice Um subindo a palco, fãs tapida e bis, damas tapida e pandeiros um kiss Um misto tipo punta minha puto kiki, vontade em com o gara que eu fui não subir Chibatos na papel mangara ou bi, paciência que atende a patura, ninguém Tudo tem nem com salda com se fim, tão timida rappers da cidade bi Forte saudade das maninha G, Zandro com danhas comigo é Vladi Big in a broda com tudo rapiz, paguintas que tá foi pazido e feliz Coragem fechado pra tudo minha giz, que é a tua cidade que lembra isso Não faz e sonha rap, não comporta de ninguém Se que sonha melodia, real niggas nasce um tim Não faz e sonha rap, não comporta de ninguém Se que sonha melodia, niggas, todos nasce um tim É se que niga que eu mabotaral, é se que niga que eu mabonarep É se que niga que eu bati na geto e bati na city e bati na street É se que niga que eu mabotaral, é se que niga que eu mabonarep É se que niga que eu bati na geto e bati na city É se que niga que eu mabonarep Se olha nas tribus da gang e bokep Tá fazendo rap, não comporta de cash Flipados na fãbia, me cana com stress Nunca acabo de existir, digo sonho, minha niga continua É na mista mistiva, tio, mas minha niga nega que eu vou setar Fim da pé, tem-me fé, vou falar, vou fazer se que Sou da voz de A a Z, vou brigar o K a Z Frimas pisado num tanganakei, não comporta de boco, um puro e sobresei Talento na mente e freestyle everyday De black no Marrocos, minha niga no bay Minha rap e potência, tá queima do bem Bita, minha escrava, o amigo e se rei As damas me ouvem e dizem amei Sou forte no game, ele se não parei Não faz e sonha rap, não comporta de ninguém Se que sonha melodia, real niggas, não senti Não faz e sonha rap, não comporta de ninguém Se que sonha melodia, niggas, tudo nas tim-tim É se que niga com uma bota dala, é se que niga com uma bona rap É se que niga com bate na gueto e bate na sede e bate na street É se que niga com uma bota dala, é se que niga com uma bona rap É se que niga com bate na gueto e bate na sede e bate na street Deixa pé papia, cabo tendo vida Será que o ama niga continua a batalutar É se que niga com uma bota dala, 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 é se que niga com uma bona rap, é se que niga com bate na gueto e bate na sede e bate na street, é se que niga com uma bota dala, é se que niga com uma bota dala, é se que niga com uma bota dala, é se que niga com uma bona rap, é se que niga com bate na gueto e bate na sede e bate na street, é se que niga com uma bota dala, 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 é se que niga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL